E aí Minha Mistura, tudo bem com você aqui que vai falar junto com a MCS Misturado? E hoje a gente tá aqui pra jogar um Drummer, que é Punch Bride Acho que é isso o nome do game Ele é semelhante ao que tem no... Na pre-históra... Não... Na pre-história, ó Que é disponível para o PC, se você quiser jogá-lo, fica à vontade, tá pessoal? Então, eu já joguei aqui com vocês Algumas partes aqui do game, antes de gravar o vídeo, mas tudo bem A gente vai dar uma olhadinha aí no game, que está muito legal Primeiro, eu vou refazer a fase número 1 aqui, pra vocês saberem como é É chato, né, mostrar, mas eu quero mostrar pra vocês o game Então, a gente vai lá, né, e... E é, é, vai! Aqui tem um tutorial mostrando como é que você pode fazer a sua ponte Para o caminhão Ego, tá? O caminhão passar Vamos lá Super fácil, né? Só basta você clicar aqui no vermelhinho, ligar com outro vermelhinho Será que é isso aqui que eu não entendi? Não sei Entendi, mas tudo bem Manda pular o tutorial, deixa eu ver Eita, caminhão rápido que tá do nada Vamos lá, vamos lá e... Fácil, né? Também o tutorial que vai errar Nossa, com o tutorial eu fiz duas estrelas Fala sério, né? Deixa eu ver o próximo nível aqui Um... Do... Que é isso aqui 3 Eu venho pegar aqui embaixo Em baixo Aqui outro... Ae! Aqui! 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 Eita! Ah! Ainda tá caindo! Aqui! 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 Não! Aqui! Diminui as estrelas! Aí! Ih, rapaz! Só tem duas estrelas Deixa eu ver... E aqui! Diminui as estrelas! Por quê? Não sei... Eu vou ter uma estrela! Pô, se caminhão ainda vai muito apagar! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver O que é isso? É isso aí, conseguimos... Esse game difícil não, quer dizer... Hoje eu não acho difícil não... É, deixa eu ver... Vamos ver como fica assim... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E morreu. Deixa eu repaseir. Aqui deve ser assim, 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 aqui, e aqui. Deve ter uma ligação aqui. Não, aí não. Ih, rapaz. Aqui. Deixa eu ver. E agora? Aqui. Será que vem daqui até cá? Não vem daqui até cá. Então quer dizer que não é isso aqui. Ué, ele tá dizendo que vai ser. Que eu consegui fazer. Merda. Assim. Vai ser 3 de estrelas. Deixa eu ver se ele vai. Mera ilusão. Ah, eu acho que quer dizer que. Que quando chega essa quantidade de. De. Ah, sei lá. Deixa eu fazer isso aqui. Parece que tem a ver com o pontinho. Não, velho. Tem que ver a quantidade dos. Des. 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 Se ele passar agora. Ganho 3. Não. Ganho. Ha, ha, ha. Gente de cela. Será que aqui passa? Passa não. Poxa, quanto mais eu uso. Menos estrelas eu ganho. É que ele passa também não passa. Agora Será que agora passa? Agora passa Uma estrela Ah, que nada Não vou Não quero mais ganhar nenhum não Eu só queria mostrar pra vocês Esse jogo é que Ele é um jogo de Tática Bem interessante Bem legal Eu gostei bastante do game Sabe Por isso que eu trouxe Beleza Só pra trazer pra vocês E É, né Sei lá Na próxima terça-feira Estou vendo mais um vídeo aqui pro canal Espero que vocês gostam Curtam Deixe seu compartilhar Por favor Compartilhe esse vídeo Vai lá no Facebook Twitter Onde você quiser Marca outras pessoas Compartilha Pra que elas conhecem o meu canal E pra que a gente Venha ter Uma mistura bem legal Valeu aí pessoal É isso aí Tamo juntos Tchau 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 Tchau